Fala tropinha do canal do Fluxo! Hoje o videozinho é com os emuletos, aquelas coisinhas leve mais pra frente. O vídeo de hoje é o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui esse FX? O objetivo é completar até o final da sigla aqui e vocês não sabem, quando chega pertinho ali, encostou, tomou choque. Ó, quer ver? Ai meu Deus! Então, sem mais delonga, vamos aqui apresentar os meninos, vou apresentar logo ele, o homem, a feira do sexo, chubarão! E também tem ele, Scallyzinho da Sense, o homem, ó, tá solteiro, aquelas coisinhas leve, você eu já chamo o homem na DM, hein? Fala tu, rapaziada, tranquilão? E também tem ele, o menino da Paraíba, e splashizada, deu mole, morreu pra granada. Pega o homem. Esquece, tamo junto, rapaziada. E não podia faltar ele no vídeo, né? Cincio da Carapina, só a minha é melhor que a dele. Fala não! Não, 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 não é melhor não. Então, sem mais delonga, vamos ver quem vai começar. Tubarão. Começa ali pelo cincio. Não, pelo tubarão. Começa pelo reverso. É, pelo cincio, pelo cincio. É o flash reverso, é caralho. Eu vou escolher então, eu vou escolher então, que vocês vão ficar empurrando um pro outro. Quem vai começar esse vídeo é o splashizada, já tá ali na frente. Então já vamos splashizada. Ah, não, calma aí. Ih, olha lá. Vai perder. Calma aí. Você vai perder. Vai tomar choque. Vai tomar choque. Vai tomar choque. Vai tomar choque. Vai tomar choque, vai tomar choque. Vai, splash. Vai choquezinho, choquezinho. 10 e 20, hein, pessoal. Ah, até acho que eu vou tremer pra choquezinho, caralho, cara. Viva! Perdeu, perdeu. Aí tu perdeu. Aí tu perdeu. Tremeu, tremeu, tremeu. Tá tremendo. No I. No I. Perdeu. Flash. Perdeu. Que isso, caralho? Caralho, homem. Será que vai completar o F? Vai de F. Perdeu, perdeu. Perdeu. Vai tomar o choque. Vai tomar o caralho, porra. Vai tomar o choque. Quem é cobaia, velho? Tomar o caralho, arrombado. Tem medo. Ai! É mentira, roubou, porra. Nem dá choque essa porra. Pô, vocês acham que eu ia dar choque nos meus jogadores? Campeonato rolando aí, porra. Vai que ele, ó, fica todo... Pô, não pode, porra. Não pode. Como vocês puderam ver, o nosso humano splash inaugurou aí e ele foi até o finalzinho do F. Então, agora, já vou escolher o segundo aqui pra continuar o vídeo e eu acho que eu vou escolher o Doom, né? Já foi o splash, agora é o Screlly. Vamos lá, jogador. Pô, eu sou ruim pra caralho essa aqui. Mano, eu tremo pra caralho. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Eu acho que eu não passo daqui, mano. Não passo, não passo. Eu sou ruim, já admito. Vou fazer até com as duas mãos. Vai passar ali na primeira ponta do Leste. Caralho, mano, que empreendedor é esse, ó? Vamo aí, ó, tá mexendo a mesa aí, porra. Ó, tem ninguém com as três manetas, não. Caralho, mano. Caralho, tá trevendo com as duas mãos. Caralho, ele tá com 3.000 dpi, já. Quero ver você virar aí com o Dormão. Fudeu. Ai, ui, ui. Não deu, não deu, tropa. Eu sou ruim, sou ruim, sou ruim. Isso aí foi o recorde mundial de não conseguir passar. Porque, meu amigo, como é que o cara morre na reta. Olha isso aqui, tropa. Na reta. Morrei aqui, morrei aqui, morrei aqui. Que isso, finalizada. Já marca ali, pedra, pedra. Todo mundo bota no chat, pedra, pedra. Agora é a vez do homem, que vocês já estavam esperando. Eu acho, ao meu ver aqui, pelo que eu conheço do time, Anãozinho e Tio Nove, eu acho que eles vão um pouco mais. Mas vamos ver quem vai mais longe. Vamos, Tio Arão. Vamos pegar bolado? Os mais nerdzinhos aí, dos 4v4, dos camp. Vamos ver. Eita, o homem já começou como? Na velocidade. Caralho, vamos lá. Caraca. Eita, eita. Já passou o descrele. Ih, caralho. Mas ele vai tremer, ele vai tremer na reta. Ele vai tremer na reta. Ele vai tremer na reta, ele vai tremer na reta. Só desert. Eita, eita. 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 Caralho, viado. Eita. Caralho, ele tá bem demais, né? Caralho, ele tá posturado em calma, mano. Caralho, tá posturado em calma, mano. Caralho! Opa! 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 Só que lá, cara, tá posturado rápido, mano, você vai perder. Agora ele trema, agora ele trema. Agora ele trema. Agora ele trema. Agora ele trema. Cisse, você vai perder. Cisse, você vai perder. Eita, já passou o tio 9. Passou o tio 9. Passou o tio 9. Passou o tio 9. Será? Está meio bom. Será que ele vai passar o splash? Isso! Caralho, passou! O que você passou? Ah! Eu adoro! Tropinha, vocês não estão entendendo em off, o homem conseguiu chegar no X e agora ele deu aquela tremidinha e foi o que foi mais longe. E como não pode faltar, né, vamos ver o pai de todos se eu vou conseguir chegar no X ali. Pelo menos o otário é que eu passo. Você vai travar aqui, ó. Abg, sabe que você treme. Não, vamos mudar aqui. Eu prefiro o lado de cá. Posso começar? Então vai. Caralho! Caralho! O cara falou que ia passar aqui! Caralho! Caralho! Tava nervoso, tava nervoso, confesso. Eu, porra, esquece, tem nem o que falar. Caralho, você saltou, né, velho? Mano, tu falou que ia me passar não, mano. Eu pari aqui, você parou aqui. Tô sem a sense, tô sem a sense. A VG tem pedra. Caralho! Não, 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 peraí, peraí. Eu quero saber o que que a Alê tá rindo de mim. Não, tropa! Muito fraquinho, muito fraquinho. Tu eu vou passar. Caralho, eu sou fraquinho, quero ver tu fazer. Vem, vem, vem. Vamos ver se ela vai aguentar, vamos ver se ela tem psicológico. Vamos ver, então. É... Vixi... É, dura a pressão aqui, família, né? O presencial é diferente. É, o presencial. O passar da VG é pedra. Não, não. Vou demonstrar a VG. O AVG... Não, porque eu vou passar aqui. Ele só... Ele já veio aqui assim, ó. Já chegou assim. Não, mas a gente vai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ih, ela vai encostar. Vai encostar. Ela vai tremer. Ela vai tremer na passadinha agora. Ó, ó. Caralho! Falei! Falei! O que é que eu falei? O que é que eu falei? Tem o meu na passadinha. Entendeu? Tropinha. A gente fez esse primeiro take aqui. E agora a gente vai tentar pela segunda vez. Porque, pô, a primeira foi ali pra gente pegar a visão. Agora a gente vai pra segunda e vamos na ordem novamente. Ou de trás pra frente. O que vocês preferem? De trás pra frente. De trás pra frente. Vai. Então vamos lá, Ali. Vai. Vamos lá, vamos lá. Bem difícil aqui. Eu achei que era mais fácil. É. O Babel é louco, pô. É. Não tá tremeando não agora. Caralho, tem o final de susto agora. Que porra é essa? É dobradinho que acontece a merda. Ué. Eita, já paguei. Já paguei. Já paguei mais ainda, mano. Tremeu. Agora ela treme. Que isso? E agora? Ah, agora! Já paguei a mão. E agora, Babel na mão? É. É. Agora ela foi um pouquinho melhor. Vamos ver seu pai. Vamos ver seu pai. Vai. Ah, VG, você tem que bater seu recorde, velho. Meu recorde, pelo menos o meu recorde. Ah, VG, tem que passar pelo menos o Carioca, pô. Ah, VG, não treme. Tá tremendo pra caralho, VG, que isso? Ah, VG, acabou assim, você vai chegar na dobradinha, você vai fazer assim, ó. Ah, ah, ah. Caramba! 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 Não é possível, não é possível, não é possível. Ó, eu passei aqui, esse aqui eu passei. Passou não, passou não. Ficou igual, ficou igual. Ficou igual, ficou igual. Ficou igual, ficou igual. Já tá marcado então. Tá roubando, tá roubando, tava tentando roubar. Não consegue, não consegue. Tá tremendo muito. Vamos embora. É o X chegou. É o X chegou. É, porra aqui já é. Vai tremendo a passada aqui em baixo. Fica girando esse negócio. Ele não vira por causa da fita. Eita, cara! Ah não, cara. Essa porra tá suando tudo, mano. Ó, eu acho que agora ele vai um pouquinho mais longe. Mas, eu acho que vai dar aquela tremida. Ele treme, presencial, ele treme. Eita! 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 Não tá tremendo não, viado. F, chate! Não tá tremendo não, não tá tremendo não. Como tá chato! Será que alguém vai sair do F? Ó, ó, ó. Tremendo agora. Que isso? Caralho! Ele tá calmo e costurado. Vamos não descansar não, parceiro. Eita! Caralho, saiu do F. Ele tá entrando o X. Eita! Essa porta dele tá automática, viado. Eita! Eita! E agora? Eita! 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 Caralho! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Foi bom! É, rapaziada! Você viu, né? Tem aquela farpadinha, mas eu falei que ele ia um pouquinho mais longe. Então, pai, sempre sabe, o coach sempre tem um olhar à frente das coisas. Vamos ver agora... Um melhor de todos! O falador! Vamos ver! Já tá tremendo! Já tá tremendo! Ele não, Guilho. Quando o pai fala no vídeo dele, ele já treme. Vai! Para, VG! Vambora! 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 Mano, eu tenho que conseguir passar pelo menos aqui. Não encosta, não! Calma aí, mano! Silêncio! Vai tá jogando! Silêncio, silêncio! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Apostado! 5K! 6K! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Vocês viram? O pai já sabe quando ele vai errar! É, já errou, pô! Vamos lá, Splash, Isabel! Agora é homem! Calmou! Tio parou aqui, né? Porra, vou fazer o percurso todo, Guilho! Vai fazer aquela granadinha? Porra! Esquece! Se ele esquentar bem, ele cheia a lenda de outubro! Calma, calma! Eu vou até me ajeitar aqui, Guilho! Pelo que você não consegue passar dele, Splash! Você vai deixar? Calma, mano! Tô calma e posturado aqui! Já tá tremendo? No início assim? Caralho! Caralho! Tu não passou nem na primeira marcha! Quer falar alguma coisa, Guilho! Ai, caralho! Como ele tá jogando, tipo... Tá jogando! Tá jogando! 6x6 no apostado! 5K! Tu versus 1! O apostado dele não joga não, ele treme no apostado! Ele treme no apostado! Ele treme! MD5, 2x2! 6x6! Ele treme no apostado! Você treme! Splash! Você treme no apostado, Splash! Eu tô de 12! Splash! Splash! Você treme, Splash! Vai te dar um satis! Você tá pinando tudo! Ai, ai, ai! Tô sem gel! Vai errar! Vai errar! Vai errar! Para de rir! Não tá rindo, não! Para de rir, porra! Se falar o nome dela, ele vai tremer, hein! Se falar o nome dela, já era! Oh! Oh! Vou falar o nome dela, hein! Eita! Errou ele agora! Ah! Mentira! Não, mentira! O bagulho mexeu sozinho! Foi o vento, viado! Caralho, maior ventão, viado! É, Tropinha! Então esse foi o nosso vídeo! Muito obrigado a você que assistiu até aqui! Já deixa o seu like! Compartilha! E fala pros amiguinhos que os emuletes estavam presentes hoje, hein! Tamo junto é nóis! Despedida, Tropinha aí! Esquece! É o campeão! Pô! É o campeão, pô! Segue o fluxo, né! Esquece! Aí os cria! Vem comigo aqui! Eles estão ali, estão desconcentrados! Vou pedir pro a produção tirar da tomada! Vou falar apostado milzão com qualquer um! Eu vou primeiro, vou ganhar e eles vão ficar em choque! Vem comigo! Vem comigo! Ó! É o seguinte! Sei que a gente foi pedra! Mas eu quero ver quem vai comigo agora apostadinho! Milzão! Aposta o milzão! Eu contra qualquer um aí! Bate o nome! Não, eu não! Você foi o melhor meu mano! Você foi o melhor meu mano! Tô perto! E aí espressado! Eu, você e milzão? Bora! Vambora! Eu vou primeiro! É! Vou primeiro! Que o pai não treme! Agora eu vou, hein! Ó! Que isso, Vigi? Tá rápido pra porra, Vigi! Tá diferente de ele, cara! O homem é diferenciado agora! Que isso, Vigi? Pô! Meu bicho tem como é que fazer, galera! Que porra! Tá fazendo um barulhão? Calma aí! Tá alguma coisa errada aqui, velho! Tá alguma coisa errada, velho! Ele desligou, velho! Ele desligou! Mete o louco! Ele desligou! Ele desligou! Por isso que ele me usou a postrada! Ele já começou assim, ó! Deixa eu ajeitar aqui! Caralho! Caralho! O cara é muito ladrão, tropa! Ai, caralho! Caralho! Perdão, tropa! Errei! Foi mal! Porra, Vigi!